É bonito ver a sintonia de mãe e filha. Elas são confidentes uma da outra, conversam sobre tudo. Tem coisas assim que eu nem falo para minhas amigas que eu conto para ela, de tanto que ela é minha amiga. A Evelyn está com 19 anos, já trabalha, namora e fala até em casamento. Está aí uma preocupação da mãe. Concentra mais no trabalho, ter uma vida profissional, conquista as coisas primeiras, para depois pensar em filhos. Filhos é benção, mas é um pouquinho desafiador. Com a Maria Alice, as preocupações são outras. Monitorar o que ela faz na internet. Ela é invocada com as dancinhas do TikTok. Eu fico olhando, né? Porque assim, eu morro de medo de certas músicas, né? Então assim, o auxílio que eu dou para a Maria Alice é esse. Olho para ver se não tem alguma coisa muito feia, escandalosa. É cinegrafista também, filma ela dançando? Filma ela dançando, ela mesma coloca o celular e ela gosta de filmar, tirar foto. Você chama ela para dançar? Ela não quer muito participar? Como é que é? Ela que chama? Ela que quer aprender a dançar? Você é a professora, no caso. E a aluna, como é que é? Ela aprende bem ou mais ou menos? Nem uma vez. Nem uma vez ela conseguiu? Não. Então não está fácil ensinar a mãe, hein? Não. Descendo um pouco mais na escadinha tem a Manu, o bebezão da casa. Ainda depende da mãe para tudo. Ela exige muita atenção. Se ela está na sala quietinha tem que correr, vir olhar, ver o que está aprontando, no quarto. Então assim, são esses cuidados. A recompensa vem assim. Eu amo você muito, mamãe. Eu te amo. A Jade já é uma mulher feita. Não dá trabalho mais. A Candícia foi mãe aos 19 anos. Ela era a minha boneca. Era brincar de boneca, só que com responsabilidade, né? Mas foi assim, a melhor experiência que eu tive na vida. Tanto que eu pensava assim, sou incapaz de amar outra criança. Eis que agora, 23 anos depois, chega mais um. Hoje, literalmente, eu acumulo funções, né? Porque eu sou profissional, sou mãe, já era mãe, né? Agora de adulto. Dona de casa, acumulo funções, literalmente. Então assim, o cuidado, o carinho que eu tenho com ele, o amor, né? Tudo é novo. Em qualquer momento que os filhos chegam na vida da mãe, seja aos 20 ou aos 40 anos, promovem uma verdadeira transformação. Reviram a casa, atribuem novos papéis, trazem novo significado aos dias. Cada filho exige da mulher uma nova versão. Para os nossos filhos, aos 4 anos, é assim, a mãe sabe tudo, não é mesmo? É uma heroína, sabe dona? Aos 8 anos, minha mãe sabe muito. É assim que a criança pensa. Na adolescência, aos 12 anos, minha mãe não sabe tanto. Aos 14 anos, minha mãe não sabe nada. Aos 16, sim, minha mãe nem existe. Aos 18 anos, a gente pensa, ser mãe tá fora de moda, né? Aos 25, vida adulta, isso começa a mudar um pouco. É, até que a opinião da minha mãe não é tão ruim assim. Entenda que antes de ser mãe, você é uma mulher. Um ser humano que precisa de cuidados, tem suas próprias necessidades, seus medos, limitações. Você precisa se cuidar para cuidar. Se amar para amar. E assim nós vamos ter uma maternidade bem sucedida, seja qual for a etapa que nós estivermos vivendo da vida. Agora, quando a terceira e a primeira fase se misturam, é uma loucura. Haja habilidade. Foi preciso abrir espaço no quarto para colocar o berço e no coração da irmã para receber o caçula. No meio dos meus amigos, eu sempre era vista como a filha única mais única que eles conheciam. Porque eu tinha muita dificuldade de dividir minhas coisas, sabe? Às vezes uma amiga minha pedia emprestada uma maquiagem e eu não gostava de emprestar. E ela falava, você é muito filha única já, de nossa, você nasceu para isso. Aí, ano passado, ela chegou em mim um dia chorando e falou, ai, eu estou grávida. E eu fiquei espantada, assim. Eu não sabia o que eu fazia. Eu levantei, abracei ela, falei, a gente vai dar conta, a gente sempre deu conta de tudo juntas, não vai ser diferente agora. E está sendo incrível, né? A chegada do bebê mudou a relação de mãe e filha. Hoje nós somos amigas, parceiras mesmo, assim. Mãe e filha, o vínculo se tornou... Nós ultrapassamos. Hoje ela é minha amiga, minha companheira. Ela me ajuda em tudo. Então, eu já não sei mais onde que eu começo e onde que ela termina. É incrível. É também de cumplicidade a relação da Luciana com o mais velho. Ele também ajuda na criação do irmão mais novo. Ela conta que lá atrás, essa diferença era engraçada. Ela ia buscar um na balada, com o outro no bebê conforto. A gente não tinha celular, assim, igual a gente tem hoje. Ligava, vem buscar, colocava isso aqui dentro do carro, pegava dormindo, busca ele em pecuária e busca e tal. Então, assim, são fases diferentes, né? É uma, assim, fases que eu passei uma por uma. E é uma fase, assim, fases gostosas, né? Hoje o Luiz Gustavo já é casado. Tanto pra mim quanto pra minha mãe foi um momento, assim, que a gente... Foi uma passagem, né? Mas foi, assim, doído pros dois lados também, uma quebra de rotina que existe. Mas foi bacana pros dois, assim, um crescimento... É um adolescimento das duas partes, como filho, como mãe. O João é um adolescente, com os conflitos típicos da idade, mas cuidadoso com a mãe. Às vezes, quando ela tá dormindo ainda, eu acordo mais cedo e faço café da manhã e vou levar pra ela. Ela já sofre só de pensar que vai passar de novo pela fase dos namoros, das festinhas e o momento dele também sair de casa. O ciclo se repete. E mãe é isso, um eterno sofrer, qualquer que seja a idade das crias. Eu acho que eu vou deixar, porque ele sempre fala... Mãe, eu tenho que sair de casa quando? Porque o mais velho saiu com 20, né? E aí, mãe, eu já tenho que sair... Não, meu filho, não tem não, e tal. Mas, assim, a gente... Meu íntimo mesmo, eu já fico me preparando, né? Ah, quando ele for, o que eu vou fazer? Será que... Qual que vai ser minha rotina? Porque eu tô na rotina agora de levar em escola, buscar inglês, leva pro vôlei, busca pra cá. Mãe, turistas, estou nessa fase ainda. Eu sou feliz demais, porque aproveitei muito a fase do Luiz Gustavo e tô aproveitando tudo de novo a fase do João Pedro.